Quer uma forcinha extra para ajudar na malhação? Então anota aí a nossa dica de hoje. É um coquetel hiperproteico. Então, pessoal, hoje nós vamos fazer um coquetel hiperproteico e hipercalórico para as pessoas que são praticantes de atividade física. Você vai precisar de um copo de leite, uma banana, duas colheres de sopa de aveia, duas colheres de sopa de mel e duas colheres de sopa de albumina. Então vamos começar aqui o nosso coquetel. Primeiro nós vamos utilizar o leite. Pode ser um leite integral ou leite desnatado. Depende de quem está fazendo o uso. Lembrando que o leite desnatado tem uma menor quantidade de gordura e que o leite é a fonte principal de cálcio. Então precisa para o fortalecimento dos ossos, que os atletas precisam ter muita força no esqueleto, na verdade. Duas colheres de mel, que é a fonte de calorias. Então o atleta precisa ter muitas calorias armazenadas, que vai formar o glicogênio muscular. Chamamos de calorias de reserva, no momento de grande impacto, de grande força. Duas colheres de aveia, que também é fonte de carboidrato e fonte de energia e fibras. Auxilia aí no trânsito intestinal. Aqui nós estamos usando como fonte proteica, a albumina, mas pode ser qualquer outra fonte proteica. Pode ser a proteína da soja, a farinha da soja ou qualquer outra que se encontra no mercado. Também vamos utilizar duas colheres. E por último, a banana, que é a fonte de potássio, que evita as câimbras. Uma banana média, uma banana média, colocar inteira, rica em minerais e vitaminas também, que vai fornecer mais nutrientes para o nosso coquetel. E aí é só bater alguns segundos. Então, depois de batido, agora é só se servir. Lembrando que todos os praticantes de atividade devem procurar o nutricionista, porque as necessidades são individualizadas e diferenciadas. Então, se deliciem com um coquetel e boa atividade física para vocês.